O Mithuei ali recamando com a arbitragem, né, no lance anterior, o Mithuei vai ter bastante trabalho com o Lucas Martins, que é um fixo jovem bastante forte, né. O Mithuei não é um pivô, é um ala, que tá fazendo um ala-pivô nesse início de partida. Então vai ser uma disputa boa entre o camisa 17 da CBF e o 14 do Corinthians. É, o Paulinho falou que o Mithuei vai ter trabalho, o Mithuei já tomou um chega da arbitragem. Com 40 segundos de jogo. Olha o cruzamento, defesaça, a bola vem no escanteio, a batida! GOOOOOOOL! Da CBF! Mithuei! No fundo do gol, a cobreza de escanteio, a CBF espeta, Carlos Barbosa machuca.